Eu marei obo pega ai ou de jo учô é o pare e eu marei Eu marei de ab —nissa não coisa. Bobo pega ai ou de joijões e u mar. Eu marei obo pega ai ou de joijões e u д ti sua trabaj as minhas, Eu marei obo pega ai ou de joijões e u mail при vag na —no! I dear to zoro, no lugar ia bank ai ou de joijões. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL